Muito bem, preciosos, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Estaremos aqui falando convosco a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida, é o alimento para as nossas almas. Eu gostaria de ler aqui uns três versículos no Salmo 42, verso 1, 3. Diz como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanto poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me pergunto um tempo todo, onde está o teu Deus? Queremos falar um pouquinho nessa pequena mensagem sobre sede. Aqui nós encontramos o salmista tomando o exemplo da corça, para mostrar o que significa sede. Existe a sede física e existe a sede espiritual. O Senhor Jesus disse que é bem-aventurado aquele que tem sede e tem fome de justiça. É muito importante pensarmos isso. Então, é de suma importância pensar nisso. Qual é a sua sede? Qual é a sua fome? Com o que você tem saciado a sua sede da alma? A sede da sua alma? O dicionário descreve a sede como uma angústia, um desejo doloroso. É algo que dói, a sede, né? Para manifestar realmente o melhor de uma pessoa. O irmão Brana diz que Deus permite que a pessoa passe por momentos angustiosos, momentos difíceis, para que em tudo possa manifestar essa sede e buscar saciar. Em verdade, nós sabemos que as pessoas procuram satisfazer essa sede nas coisas terrenas, nas coisas mundanas. E especialmente no dia em que nós estamos vivendo, no tempo, na era em que estamos vivendo, aonde existe demasiadas coisas para interter as pessoas, para tomar o tempo das pessoas. Como escreveu o salmista no Salmo 115, aonde ele diz que os ídolos, os deus das nações são ídolos, feitos de prata, de ouro, que tem boca mas não fala, que tem ouvidos mas não ouve, que tem mãos mas não toca, não apalpam, tem pés, não andam e som algum sai da sua garganta. Mas, o salmista diz ali, mas o nosso deus é diferente, nosso deus é vivo e nós podemos falar e ele nos responde. Portanto, preciosos, estamos pensando nesse pequeno tema aqui sobre sede. Sede, sede realmente, como dissemos, é algo, é um desejo que dói, aonde a pessoa realmente sente angústia e ela tem que satisfazer aquele desejo. Agora, deus vivo é algo real, nosso deus é um deus real, Então, a sua igreja também é uma igreja real e verdadeira, sua igreja é uma igreja viva, uma igreja que realmente tem uma experiência com Deus. Nós vemos que, se você andar pelo mundo, você vai encontrar que as pessoas, elas professam a Deus. Na maioria das pessoas, professam crer em Deus, mas mesmo assim, Deus é algo distante, é alguém que está muito longe, é alguém imaginário, não é alguém que é realmente real. Então, nós precisamos de um deus que é real, que você possa ir e se apresentar a presente deus e ele te responder. Ele realmente responde a oração. Sabe por que não responde? Porque você não ora. Se nós orarmos, ele responde. Eu passei por isso na minha juventude, tive alguns problemas de saúde. Uma vez eu estava deitado em uma cama de hospital, onde eu não conseguia me levantar, não conseguia nem mesmo me virar na cama. O médico tinha me desenganado, isso foi nos primeiros dias de setembro de 74. Mas o senhor entrou em cena, três dias depois que o médico tinha me desenganado, entrou em cena naquele hospital e eu senti a presença desse Deus vivo. E em poucos dias eu estava saindo, caminhando daquele hospital e em menos de 30 dias eu já estava trabalhando normal depois de uma cirurgia que eu fui desenganado pelo médico. Então, ele realmente é um Deus vivo, um Deus que nos socorre, um Deus que ouve a nossa oração. Mas às vezes, ele tem que deixar você passar por um momento angustioso, por um momento difícil, onde parece que não há saída. Parece que você já não sabe o que fazer, então é quando você precisa chegar à presença de Deus, olhar para Ele, quando você se dá conta que já não há outra saída. Então, a sede é, na verdade, uma coisa natural. Não é uma coisa, vamos dizer assim, fora do natural. Ter sede é uma coisa natural. Se você não tivesse sede fisicamente, você ficaria desidratado, morreria. Mas então, quando está faltando água, na verdade, nós precisaríamos tomar água antes de ter sede. Porque nós precisamos suprir essa necessidade, já que o nosso corpo é mais de 70% água. Então, precisamos suprir essa necessidade de água no nosso corpo, de líquido no nosso corpo. Mas então, se nós demoramos a suprir a necessidade, logo nós temos a necessidade de tomar, então, essa campainha toca, dizendo que você está precisando de água, que você precisa suprir esse líquido precioso. E assim também a fome. Agora, para encerrar essa pequena mensagem, nós vamos continuar, se Deus nos permitir, numa outra ocasião. Num próximo vídeo, estaremos continuando, se Deus nos permite. Vamos lembrar disso. Essa sede também está na alma. O ser humano deveria viver em tal contato com Deus que não precisasse sentir essa angústia. Mas porque relaxamos, porque não ocupamos nosso tempo com Deus, então, nós precisamos realmente, Deus nos põe em angústia. Infelizmente, as pessoas procuram saciar essa sede com drogas, as chamadas drogas lícitas ou ilícitas, álcool, fumo, outras drogas ilícitas, mas tudo é droga, né? Procure satisfazer, ou então, com algum programa de televisão, com algum comic na televisão, com um tempo na internet. Mas isso não satisfaz a alma. O que satisfaz a alma é Deus vindo e tomando esse lugar e tendo comunhão com a sua alma, com o seu espírito. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se Deus nos permite, nós estaremos ainda falando um pouco mais disso no outro vídeo. falando desse assunto tão importante que é a sede. E principalmente focando a sede espiritual. Deus te abençoe. Deus sacia tua sede. Deus te sacia tua fome espiritual. Que você encontre a verdadeira fonte em Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue os abençoando. Deus me abençoando. Deus me abençoa, meu irmão. Deus me abençoa. Deus me abençoa. Deus me abençoa. Amém.